Bom, velho, estou falando de novo. 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 Vai voltar, vai voltar. Vai voltar, Tidão. Vai voltar, Tidão. Vai voltar, Tidão. Vai voltar, Tidão. Vai errar, vai errar, Matheus. Vai errar. Aí, vai errar. Aí, vai errar. Aí, vai errar. Boa. Volta, volta, volta. Dá o passo. Dá o passo. Faz errar, Matheus. Aí, ó. Faz errar aí. Tidão, dá o passo. Faz errar, faz errar. Faz errar. Vai, vai errar. Vai, vai. É isso, vai. Vai errar, Matheus. Bateu, vamos. Ei. Bateu. Bateu. Boa, Matheus. Boa, Matheus. Vem com o meu chileiro. Boa, boa. Sai, professor. A imagem vai lá contigo. Tidão. Senta. Senta. Só tira, Tidão. Só tira. Aí, ó. Professor. Ei. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tidão. Aí, cê é o instinto de direito. Fica aí, Matheus. Aí, pode fazer. Tidão passado. Viva em julho. Viva em julho. Faz errar. Passou, Matheus. Passou. Já é, já é. Passou. Pessoal. 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 Vai pra cima, Matheus Fica aí, Matheus É isso Fecha! Fecha! Vai se estourar, Tideu Vai se estourar, Tideu Vai se estourar, aí, ó Vai se estourar, Tideu Vai se estourar, Tideu Faz o Pisa Faz Faz o Pisa pra ele Boa, boa, Matheus Esse senhor tá tocando, ó Tô tocando toda a jornada Fica aí Vai se estourar, Tideu Vai se estourar, vai se estourar, Tideu Vai se estourar, vai se estourar Vai se estourar Ó, bora Bora Filha da puta Luta! Pega dele! Pega! 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 Boa tarde! Boa batendo! Boa batendo! Boa batendo! Boa batendo! Boa batendo! Diga batendo! Tá errado! Tidão, dá um passo. Tá errado aí, tidão! Aí, ó! E aí, ó! Então, bora! Diga o mesmo, Matheus! Pisa! Garça, bora! Mais boa, Garça! Aí! Vamos, vamos, vamos! Ô, Juizão, olha o jogo também, né? Isso, isso! Isso! Aí! Aí! Caraca, olha o choque! Vai! Olha o choque! Olha o choque! Vamos! Olha o choque! Vamos! Isso! Não vai, né? Não vai, né? Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Garça! Garça! De gol, de gol! Aí! Descansa de gol, descanso de gol! Aí! Garça, garça! Descansa! Pau! Descansa, descansa, descansa! É isso, alto! Tigão, afunda no segundo neve, Tigão! Tempo forte, tempo forte, Tigão! Não, você foi com áudio! Não, Tigão, Tigão! Fala tudo aí! Versa! Aí! Aí! Abre! Tigão! 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 Bola, bola, bola! Bola, bola! Bola, negro! Bola, negro! Bola, negro! Não tem problema. O cartão do compaixão né? Vá! Boa Júlio! Boa Júlio! Boa Júlio! Boa Júlio! Boa Júlio! Boa Júlio! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Apunda, Ricardo Apunda, Ricardo Apunda, Carlos Vai, vai, vai Pisa Pisa Caixa Aplausa Vem, vem, vem Vai, vai Vai, vai Vai Vem! Vem, vem Vem, vem Vem... Vem! Vem, vem Vem, vem Tem que tirar essa vaga, hein Vem Tem que tirar essa vaga Boa bola, cara! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Bora, Neto! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai pra cima! 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 Fala! Passa Beto, passa! Passa, vamos lá! Passa, quer fazer o gol! Passa, sei que vai fazer o golson. Sai, sai! Sai, sai! Vai, vai! Passa Beto! Sai, sai! Passa Beto! Passa Beto! Passa Beto! Passa Beto! Passa Beto! O último óbvio Marcelo, vai uma pra cima Vai! Aí, ó! Boa! Oito Tá bom Após! Ser hm Boa bola, André. O que foi? O que foi? O que é isso? Ricardo, faz a soma. Aí. Pau, pau. O que é isso? Bota o 17, vai ser. Bala, vai ser o que? A bola! Bola, Bola! Bola, 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 Bola! Bola, 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 Bola! Bola, Bola, Bola! A gente pode afirmar assim? Pode, pode. Olha, mais um, olha aí, mais um, olha aí. Vai, vai, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Abre o sóio aí, juiz, abre o sóio. Tem que vir, ó, aqui, ó. Tem que vir aqui, ó. Para você no meio, cara. Passou, passou. Vai de novo, vai de novo. Acabou, troca aqui, ó. Vai na frente. Vai de novo. Acabou. Correu. Passou, passou. 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 Vai de novo. Vai de novo. Trava para o Ricardo. Vai da boa. Vai para cima. Vai para cima. Vira, vamos. Vira o pé. Não fui. Não fui. Vira. Ai, que caralho. Ó as costas. Aí. Boa noite. 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 Boa noite.